Música O Rio Previdência prometeu resolver 84% dos reajustes de pensionistas do Estado até o mês de julho. Os valores serão retroativos a janeiro deste ano, quando foi concedida a recomposição salarial de 5,9% para todos os servidores. A correção é relativa às perdas inflacionárias de 2022. De acordo com o diretor de Seguridade do Instituto, são 43.900 pensionistas com paridade salarial que ainda não receberam o aumento. Desses, 37 mil devem ter a situação resolvida até julho. Guilherme Saraiva pediu desculpas pelo atraso e afirmou que o Rio Previdência está buscando soluções melhores para inativos e pensionistas. Houve um problema sistêmico com os pensionistas que possuem paridade. São 43 mil pensionistas aproximadamente. Então, quando rodou a folha na virada do ano, com esse reajuste, os pensionistas não tiveram reajuste automaticamente. Então, tivemos que trabalhar de janeiro até agora todos esses pensionistas para poder tentar cumprir esse cronograma de colocação do reajuste em todos eles. Atualmente, estamos com 37 mil pensionistas dentro da folha, até a folha de junho, que vai sair agora em julho. Dados do Rio Previdência mostram que ainda existem 7 mil pensionistas com incompatibilidades de informações. Nesses casos, a situação da recomposição salarial ainda não foi resolvida. A presidente da Comissão de Servidores Públicos da Alerj, deputada Marta Rocha, sugeriu que o Instituto elabore um protocolo de atendimento para que essas pessoas possam solicitar o reajuste. Eu determinei, a partir da informação dele, por conta da nossa audiência pública, que ele estabeleça um protocolo de atendimento para essas 7 mil pensionistas. E que nós sejamos informados, não só desse protocolo, mas também do prazo de solução definitiva desse problema, que é a atualização das pensões, considerando a recomposição salarial concedida pelo governo do Estado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho